A Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe, a FAPTEC, lançou na última sexta-feira o edital do Programa de Apoio à Divulgação da Ciência, que tem o objetivo de oferecer bolsas para o desenvolvimento de projetos voltados à comunicação científica. O público-alvo são os pesquisadores graduados em jornalismo, economia, engenharia de produção e administração. E para nos dar mais esclarecimentos, eu converso agora com a diretora técnica da FAPTEC, Flávia Angélica Santos. Muito bom dia, Flávia. Seja bem-vindo ao Jornal da LES Primeira Edição. Então explica com mais detalhes para a gente sobre o objetivo desse edital e a contribuição dele para a produção científica sergipana. Pronto. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. E foi como já foi falado, realmente é um edital voltado para a área de divulgação científica. Nós temos quatro bolsas disponíveis nesse edital. Uma bolsa para um profissional na área de jornalismo, duas bolsas para profissionais na área de economia, engenharia de produção ou administração, com formação a partir de 2016 e uma bolsa de apoio técnico científico para graduados em economia. Na realidade, o objetivo é uma produção, um fluxo contínuo de produtos que possam divulgar os resultados apoiados pela FAPTEC. Então, nós financiamos projetos a partir de recursos públicos e a ideia é dar visibilidade a esses resultados. Seja através de uma revista, vídeos, para que esses resultados possam chegar à sociedade sergipana. Isso é muito interessante porque a FAPTEC tem esse papel de incentivo à produção científica. Porque, para quem não sabe, por exemplo, é através da produção científica que novos testes para curas de doenças surgem, novas ideias tecnológicas, a evolução tecnológica a partir de produções científicas. Então, é importante esse incentivo à valorização. Sim, sim. E cada vez aproximar mais, na realidade, esses resultados para a sociedade. Até mesmo para essa questão de valorização do financiamento da ciência e tecnologia aqui no Estado. Então, a gente recebe aqui relatórios científicos com os resultados. Então, esses relatórios, esses resultados não podem ficar guardados na gaveta. E precisam ir à valorização para que a sociedade compreenda a importância do financiamento da pesquisa. Exatamente. E quem tiver interesse em participar, Flávia, quais são os requisitos necessários? Como é que vai funcionar a inscrição? Para cada modalidade de bolsa, eu tenho alguns requisitos. que estão disponíveis lá no edital, na página da FAPTEC. Então, para o graduado, na área de jornalismo, precisa ter graduação de jornalismo. Outro, vocês, as outras duas vagas, na área de administração, economia. Tem a questão da formação a partir de 2016. Do outro, para também na área de economia. Então, os requisitos estão disponíveis lá no nosso edital. Qualquer dúvida, vocês podem, pessoal, podem entrar em contato com a FAPTEC, por telefone, por e-mail. Todas as informações estão disponíveis dos nossos editais. E as inscrições são feitas através do site? Como é que está funcionando? Pronto. As inscrições, os candidatos precisam mandar suas propostas através do EDOC, que é o sistema de protocolo do Estado. vai analisar, vai olhar lá quais são os anexos necessários para cada modalidade de bolsa. E vai ser feito o julgamento. E no dia, mais ou menos dia 21 de fevereiro, a gente vai estar contratando ali os selecionados a partir dessa chamada. Entendi. E o prazo de inscrição vai até quando? Até dia 27 de dezembro. Até dia 27 de dezembro, estaremos recebendo aqui propostas para esse edital. Entendi. Então, explica um pouco melhor para a gente com relação a essas propostas. Como é que essa proposta, a pessoa interessada tem que fazer? Como é que ele vai realizar? Pronto. Passo a passo vai estar disponível no nosso edital. Então, são anexos que os proponentes devem preencher, né? E enviar, após preenchimento, enviar para a FAPTEG. Um detalhe para o cursista da área de jornalismo, que ele deve preencher um anexo que a gente chama de projeto de divulgação científica. Que nada mais é um anexo que ele vai colocar ali. Qual a ideia dele? De um projeto e ações estratégicas de divulgação dos resultados da FAPTEG. Então, são anexos que serão preenchidos e, no período lá de inscrição, devem ser enviados através do sistema E-DOPLO. Entendi. Então, Flávia, só para a gente reforçar, faz o convite para quem tiver interesse em participar. Então, quem tiver interesse em participar, pessoal formado em jornalismo com a conclusão do curso a partir de 2016, né? Tem mais duas vagas para bolsas na área de economia, engenharia de produção e administração. E mais uma vaga para um bolsista na área de economia. A ideia é que esses bolsistas trabalhem em conjunto para que possamos formatar um planejamento de divulgação e incrementar mais matérias, mais notícias na imprensa aqui local e também nacional, né? Demonstrando a importância da ciência e tecnologia para o Estado. Entendi. Flávia, muito obrigada pela sua participação em nosso jornal, tá? Por esses esclarecimentos. Quem tiver interesse é só entrar em contato com a FAPTEG, mandar a sua proposta e participar, né? Realmente valorizar ainda mais a produção científica aqui no Estado de Sergipe. Tenham um bom dia, um bom trabalho. Até o nosso próximo encontro aqui no Jornal. Isso.